Música Música Tá aí, previamente seca, agora vamos passar o pano Né, ó, ainda tem água E ó, vai secar Vou levar embora Pra usar de novo São 12 alto-falantes da Sony Nessa Nessa caranga aí Bate bem, hein, tem subwoofer também Subwoofer Seis lugares Controle de Ar-condicionado individual Aquecimento do banco Fechamento da porta traseira automático Vou fazer uma prévia aqui Pro carro, um review Abertura de janelas Controle total do motorista Pra abrir todas as janelas Trava Regulagem 1, regulagem 2 Do pedal Pedal sobe Pedal desce A regulagem do banco, né Aqui é a lombar Aqui, ó Entra pra dentro Vai pra fora Pra não ficar doendo a costa Iluminação do painel Farol Aqui é automático Quando tá de dia, desliga Quando começa a escurecer A abertura da porta Porta traseira Abre e fecha por aqui Direção tem controle de O pessoal fala Piloto automático Mas é acelerador Liga e desliga Mais e menos E o resumo total Ele tem um sub aqui Um lá atrás Alto-falante aqui Alto-falante ali, ó Da Sony Mais lá Lá no fundo Na coluna traseira Se vocês verem Tem Nas portas Ele tem Navigator Aí você põe o destino Navegação Informação Onde eu tô Onde eu tô Ele conecta Bluetooth Com o celular Faz ligação Tem rádio Via satélite Três bandas Com seis faixas Pra você memorizar Duas FM Com seis faixas Uma AM Com seis faixas O rádio Cirrus Que é da Via satélite Tem que pagar por mês Ele é automático Tem um modo L Aqui que é Estica a marcha Tem um botão aqui Pra Declive Olha lá Acender a luz No painel Para descida Fazer chamada Sem tirar a mão Do volante Aquecimento Desbanco O ar-condicionado É digital Olha lá Motorista Passageiro Lá atrás Também é individual Aqui tem Pra configuração De abrir portão Entre outras coisas Que você pode pôr Lugar pra Raibã Que tá um pouco De dinheiro Isso aí Amor Aqui temos Temos aqui Com iluminação Ali também A mesma coisa Tá aí A bandeirinha Que mais Que mais Que mais Que mais A poltrona Os bancos São elétricos Elétricos O ar-condicionado É digital O carro É seis cilindros Vamos lá O que eu sempre Curti no carro americano Quando o carro é grande Olha lá Dando um talento No carro Não é só brasileiro Isso eu vou conseguir Aqui com uma mão só É você destravar E erguer Tem um amortecedor Pra segurar Tá aí o coração ABS São seis cilindros Com um cabeçote De doze válvulas Cada um Ou seja São vinte e quatro Válvulas Aqui é da transmissão Borboleta É isso aí Muito bom o carro É mais econômico Que a Chrysler Pacífica Que eu tive Tem Código pra abrir a porta Aqui Pessoa Acho que ficou com raiva Quebrou aqui Deu uma porrada Retrovisores elétrico Bagageiro Dois mil e dez Belo de um carro Muito bom Ele é Automático Aqui pra pessoa Que quiser ir lá Trás São seis Poltronas Seis sofás Mesmo Isso aqui Ele tem que ficar Parado Mas ele desce Então Você aperta o botão Aqui E aí E aí a pessoa Entra Lá atrás E aí se eu quiser Deixar assim Fica assim Pra colocar alguma coisa Vamos lá Não vou conseguir fazer E filmar ao mesmo tempo Então eu vou baixar Travar aqui o celular Posição um E posição dois Se eu puxar aqui Eu viro o banco todo Pra que ele entre aqui E fique Nesse nível aqui Ele tá mais alto ali E aquele de lá A mesma coisa Deixa eu abaixar ele aqui Pronto Aí a pessoa entra Né E aí se eu deixar Tudo abaixado No nível Ele fica um rabecão Gigantão Porta copo Tem pra todo lado Tem porta copo aqui Ali ó Porta treco E mais um porta copo Aqui ó Gavetão Chocolate pra galera Um case aqui Que se você quiser Comprar geladeira Tem pra vender na Ford Regulagem individual Então esses bancos Ele fica nesse nível aqui É só mexer lá na posição Aí essa parte Entra lá atrás Aí fica bem plano Cabe uma de 80 polegadas Aí ó Fica um rabiacão Ó Fiz só com um Pra vocês verem Puxa E aí fica essa Essa cama gigante Ali a mesma coisa Não tá cheio de badulac Né Cacareco Então eu Não consigo É difícil filmar E fazer as coisas Não dá né É isso aí Valeu Tá aí o review da máquina E eu fiquei aí Ela não esmagou Eu não Mas agora Eu não sei Se eu colocar a mão Aqui Se vai Esmagar Pra depois subir Eu sei que é automático Igual o vidro Do motorista Essa aí Ford Flex Novo Novo não Mais uma maneira De lavar o carro E eu sei que é automático